Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio Seja bem-vindo ao nosso dia a dia no Japão As meninas gostaram tanto desse camping aqui Que pediram para voltar aqui Então a gente está de volta aqui Em Shirakawa, né? Nós já viemos aqui uma vez E elas estão brincando ali na água Como vocês estão vendo aí E o dia hoje Está um pouquinho mais fresco, né? Está ventando um pouco mais Só que quando está ali no sol O sol está meio ardido, né? Mas assim Na sombra, assim, até que está gostoso Da outra vez, mesmo na sombra Estava bem quente Agora Vamos ver se Mais tarde não vai piorar, né? A situação A gente está chegando bem no pico, né? Do verão aqui no Japão Essa semana aqui vai ser A semana mais quente, né? Considerada a semana mais quente aqui do Japão E por isso que geralmente O pessoal tem essas férias aí nesse período, né? Aí as crianças estão lá brincando agora Vamos ver se Dessa vez não dá nenhum problema Da outra vez que a gente veio aqui Infelizmente a Yuna ficou meio ruimzinha, né? Acho que estava Quente demais Aquele dia E deu, acho que um Tipo uma insolação Então ela ficou bem ruimzinha E nós tivemos que Ir embora as pressas Aqui, né? E hoje Eu já até avisei Elas aí Que era para brincar um pouco E depois a gente volta lá Para a sombra Lá na barraca Toma líquido lá Come Então Hoje Nós vamos tomar um pouco mais de cuidado, né? Da outra vez Talvez Foi o excesso de calor Que fez mal aí E a Yuna foi buscar lá A redinha dela Ela falou que viu O peixinho aí Aí ela queria pegar Ah, tem mesmo Tem uns peixinhos Só que está morto Ali Que eu estou vendo aqui O pessoal vem com rede aqui mesmo Olha lá Está pegando ali O pessoal vem aqui Tchau, tchau. Mês de agosto aqui é as férias de verão da escola, né? Férias escolar. Aí eles têm um mês de férias, né? E aí eu procuro trazer as meninas aí. Todo fim de semana que eu conseguir assim levar elas pra algum lugar pra se divertir, eu procuro... Levar porque mesmo de férias, né? O sistema aqui da escola japonesa é bem diferente do Brasil. Elas são de férias, mas ao mesmo tempo tem que... Tem muita tarefa pra fazer, né? A Aninha, por exemplo, ela tem aí diariamente, ela tem que fazer tarefas, né? São cinco páginas aí que ela tem que ficar escrevendo. E então isso eu acho que é bem puxado. Fora os trabalhos que ela tem que fazer, né? Não só a Aninha como a Yuna tem que fazer um trabalho também. Inclusive aí quem quiser acompanhar a Harumi sempre tá colocando alguma coisa do trabalho sobre a vida escolar das meninas lá no Instagram, né? Quem quiser aí procura aí Kids Toys Japan. Aí vocês vão ver aí que tem todo o trabalho lá que elas estão fazendo aí nas férias, né? Então é bem assim... Como se diz... Eu acho que é bem puxado assim, né? Tipo... Praticamente elas não têm férias, né? Dizem que têm férias, mas tem que tá sempre aí estudando, né? E por conta disso é que eu faço o máximo, né? De esforço pra poder trazer áreas pra se divertir, né? Porque senão não tem quem aguente viver só estudando, não é não? Tava aí dando umas voltas aí, pelo outro lado ali da... do laguinho aqui. E aí eu passei por umas pedras por aqui, dei a volta lá pro outro lado e tava voltando ali pra conseguir filmar as meninas do meio ali, né? Pra pegar aí o fundo da paisagem e tal. Aí no que eu tava andando ali, eu tomei um escorregão ali, que eu tô com um chinelo consolado assim mais liso, não é aquele com cravo. Então, nessas pedras assim, escorrega pra caramba, né? Aí no que eu pisei assim, o bagulho foi embora, né? Tomei mó copote lá, mó preju. Quase que a câmera vai pra água, hein? E o pior é que nessa de escorregar, na hora que o pé desceu assim, escorregou da pedra assim, ele entalou aí o... O chinelo entre uma pedra e outra lá e passa aí o bagulho ali, ó. Eu querendo levantar o braço pra câmera não entrar na água e o pé atrás não saía nem ferrando, mano. Puta, né? Ó o micão. Elas tão lá caçando lá os peixinhos lá, mano. Acho que não tão encontrando não. Agora o sol se escondeu um pouco aí. Deu uma trégua aí. Agora tá voltando, ó. Eita, né? Acho que elas não vão encontrar não. Aquela hora, antes dela ir buscar a redinha, a Yuna tinha visto um aí, né? Mas... É que... Essa área aqui é mais é pras crianças brincarem, né? A área de pesca fica pra cima ali. A água vem descendo de lá pra cá, né? Aí tem uns tanques ali onde eles colocam os peixes ali. E você paga lá acho que dois mil ienes pra pescar. Dois mil, dois mil e pouco, não lembro. Aí o pessoal fica pescando ali, né? E pro lado de cá é onde as crianças brincam na água, aí. Depois do outro lado tem o rio, onde passa o rio ali. Parece que liberou aí. Não sei, tava falando no alto-falante aí que se quisesse... Que era pra tomar bastante cuidado, né? E pra quem fosse entrar na água pra não fazer o consumo de bebida alcoólica, né? E no caso de crianças, eles pedem pra acompanhar, né? Não... Não largar a mão da criança. Então pra tá sempre um adulto junto com a criança. Se caso for brincar do outro lado ali no rio, né? Aí depois eu vou até dar uma olhadinha lá pra ver se tá liberado mesmo. Que na hora que a gente chegou aqui, o... Quando a gente fez a ficha lá na recepção, o rapaz tinha comentado que hoje não ia dar pra entrar no rio. E se tudo bem. Falei, ah, tudo bem, né? Já tô aqui mesmo. Mas... Aí teve esse aviso no alto-falante. Aí mais tarde eu vou dar uma olhadinha lá do outro lado. O pessoal que vem nesse campo, eles podem usar aquele carrinho ali, ó. Que o pessoal tá puxando ali, pra poder carregar aí a bagagem aí, né? Eles usam depois que devolvem ali no local, apropriado. Aqui, ó. Estão os carrinhos que você pode fazer o uso aqui à vontade. Então na hora que você chega, você descarrega o carro ou utiliza um carrinho desse aqui, né? Olha como que é grande aqui, ó. Tá vendo? Cabe bastante coisa ali. Aqui, ó, é onde você deixa o carvão. Quando você faz o churrasco, o que sobrar você deposita aqui, tá vendo? Nesse espaço aqui. Papai! Papai! Hã? Qual é a Yuna? Qual é a Yuna? Qual é a Yuna? Vai lá. É a Yuna. É a Yuna. É a Yuna. Cadê a Yuna? Cadê a Yuna? Não vai junto? Hum. Chama lá. Tem que usar o sapato lá, hein? É, eu vou achar. Elas querem ir ali, brincar na água. Vamos ver como é que vai estar a água lá, se ela tá gelada. Tem mais escada aqui pra descer, ó. O pessoal tá ali na água, viu? Esse cenário do papai não dá pra andar aqui, não. Escorrega. Tá gelado? Hã? Vai devagarzinho, hein? Entra na água. Senta aí, igual Aninha. Senta aí que não cai, não. Sentado. Tá gostoso a água, tá? Pega a pedra, pega. Não tem pedra bonita ai? Lá tem pedra lá, vai andando assim com mão no chão, pode molhar a roupa, não faz mal que molha a roupa, pode molhar, põe mão no chão, vai andando sentado, põe mão no chão, é isso, tem que pisar aqui, assim no meio que não cai, é assim, é Põe a mão no chão, pode molhar a roupa, não faz mal molhar a roupa, olha lá, cheio de pedra lá onde a Aninha está, pode sentar ai no chão também, gostoso? Tava vindo agora com a Yuna, tomei um, eu e a Yuna tomamos um escorregão aqui na pedra ai, ela ficou com medo de novo da água já, tá, acho que volta né, aquele, toda aquela imagem de novo, agora que ela tinha perdido o medo, é que aqui nessas pedras aqui escorrega demais ó, tinha um peixe aqui ó, tinha um peixe, peixinho pequenininho assim ó, viu ai, olha lá, é peixe isso, entra ai dentro, é gelado? É gelado? É gostoso? É gostoso? Não tá gelado? Cuidado hein, tadinha, tadinha, tá com medo, acho que agora ela tá se recuperando lá, ai eu não consigo deixar a pedrinha em pé aqui ó, olha que bonitinho, a pedra, não ficou em pé de tudo Papai caiu? Caiu? E a Yuna também? Por que que a Yuna caiu? Por que que a Yuna caiu? Por que que tava segurando a mão do papai? E ai o que que você fez? O que que você fez? Hã? Hã? Você ficou com medo? E agora, não tem mais medo? É? Não precisa ficar com medo, né? Ah mamãe, bem vindo lá ó Ah mamãe, vem vindo lá ó Tá quente né aqui? É, se entrar na água fica gostoso ó Aham, mas... E a Yuna tá se tivesse 씨, dote se tivesse peito depois não tá Não sei mas... E a Yuna tá, é já o自己 querido huh? E a Yuna tá, é já o seu pai, tá com medo. E a Yuna tá com medo, né? A Yuna tá com medo, mas o tio tá com medo, né? A Yuna tá com medo, mas o tio tá com medo e o tio tá com medo Quando você faz um bairro na frente, você vai ficar com certeza. Então, você faz o bairro. Então, você vai ficar com certeza, talvez, aqui no lado da frente. Talvez, aqui. É? Eu vou ficar com certeza. Legenda Adriana Zanotto